Senhor, receba o meu louvor a minha adoração Porque eu nasci pra te adorar Quando entro em tua presença E derramo em teu altar Meu louvor e minha adoração Vejo o céu se abrindo sobre mim Tua unção descendo sobre mim E entendo que nasci pra te adorar Quando entro em tua presença Todo meu temor se vai Tua paz invade o meu coração Atraído aos teus braços Me entrego a ti, Senhor E descanso em teu cuidar Meu bom pastor Diante do trono eu desejo sempre estar A tua majestade, ó Deus, exaltar Glórias e horas Sejam tributados a ti, ó Senhor Tu és digno de todo o meu louvor Aleluia Quando entro em tua presença Quando entro em tua presença Todo meu temor se vai Todo meu temor se vai Tua paz A tua majestade, ó Deus, exaltar Glórias e horas Sejam tributados a ti, ó Senhor Tu és digno de todo o meu louvor Diante do trono Diante do trono Diante do trono eu desejo sempre estar A tua majestade, ó Deus, exaltar Glórias e horas Glórias e horas Sejam tributados a ti, ó Senhor Tu és digno de todo o meu louvor Glórias e horas Sejam tributados a ti, ó Senhor Glórias e horas Tu és digno de todo o meu louvor Tu és digno de todo o meu louvor Tu és digno de todo o meu louvor Toda honra a Deus Toda glória a Senhor Tu és digno Do meu louvor 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 A CIDADE NO BRASIL